Vem go, vem go, vem go Vem go, vem go, vem go Vem go, vem go, vem go Nova Era Games Jogos para Playstation 3, Playstation 4 e Xbox One em mídia digital Vamo que vamo galera aí do Youtube, beleza? Aqui quem fala mais uma vez é o Dado trazendo mais vídeo pra vocês Sejam todos muito, mas muito bem-vindos ao meu canal Galera, nesse momento estou aqui trazendo a terceira corrida de 4 da Yaguchi Crew Racer 3 Nossa, terceira corrida de 4 ficou meio bicha né velho Meio viadinho, tá ligado? Mas olha que delícia de 4 Cristo, eu e o Dudu aqui, fala aí Dudu Dudu morreu Tá aí o Luquinha, fala Luquinha Fala aí galera, beleza? Prisim Oi Também temos aqui o João Santos, o Sport, fala Sport Fala aí galera LG Eu O Gustavo, que acho que tá multado, não vai querer falar nada E também temos o Dudu Gamer 21 aqui Vambora, vamo que vamo com o show Não pode parar Certo mano, então vamo acelerar forte aqui com o meu Ant Nossa mano, já comecei todo Já comecei todo torto na rampa, vai se ferrar velho Eu tenho uma coisa a dizer mano Diga Diga, 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 diga É Paulo Cuda Rockstar, vai se foder Eu pensei que você ia falar que você não nasce gay Eu não nasce gay A culpa do meu pai Que contratou os velhos Wilson Pra ser o Capataz Eu vi o Boff tomar banho O tamanho da sua mala era demais Além de linda era demais Eu virrei gay E assumi Ai, ai, mano Caralho Que loop louco, velho Ai, voltei Que loops Fala aí Dudu Fala aí Eu sei que eu vou ficar em primeiro Como é que foi a emoção Dudu Você e o cara das corridas acabar ficando tomando NC na última Tá triste Tá sentindo o que eu sinto, né Ser ruim Ser ruim Ser ruim Caralho, o primeiro loop do bagulho eu já não consigo fazer Agora quem vai tomar NC sou eu Tô sentindo a decepção do NC Eu também Não, mas aí já é dentro da normalidade, né mano Quem é dentro da normalidade? Que porra, mano Que porra, quem quer ir no NC? Ah, e você não Você é o lindão Você é o base de jegue Você é o pica da galáxia e tal Você é o prisinho Eu sou o Jorge, mano Você é o prisinho O menino que caga na lata Pega o checkpoint Pega o checkpoint, peguei Você é o galudão do prisinho Eu sou o prisinho já lá Tá em que lugar, Dato? Eu tô em oitavo E já tô vendo o cu de novo na rampa E não vou conseguir pegar isso não Porra, não dá não, tio Dá não, tio Aê, tio Aê, tio Aê, passa Aê Passa É o que a uva passa É o passageiro de ônibus É as boas, olha lá as da LG Puta que pariu Eu peguei 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 Tá, mano, vai tomar no cu, velho Caralho, não dá, tio Velho, eu tenho que ir com calma Aí você tem que usar a técnica Furuminka-Urukawa Você consegue Tecpix Vamos falar da nova Tecpix e DV15 Que grava até a briga de vizinho Ela rala, pica, transforma Caralho, não dá, tio E faz chiclete Faz sorvete de creme E ainda Multila ovos Se ela me ajudar a galar Eu aceito, velho É, galera O Prisinho é o cara mais galador que tem, velho Ele gala na mão, velho Eita miséria doida Nunca pegue na mão do Prisinho, tá, galera? Porque você provavelmente Vai estar pegando em pelo menos 250 filhos dele em cada unha Só isso Tô em segundo Tô em segundo Nossa senhora Voltei pro bagulho aqui de novo Cês ainda tão aqui ainda? Tô lá no início ainda Na primeira Tô em oitavo, velho Tô na segunda volta Tô na segunda volta Tô na segunda volta Já peguei de novo Lembrando, galera, que a lista de jogos contendo esta corrida e as outras duas que joguei anterior a essa. E mais a última estará na descrição pra vocês poderem adicionar e jogar com seus amiguinhos. Eita miséria. Eita, caralho. Eita, lelê, eita, lelê, eita, lelê. Pega, 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 pega. Ué. Oxeto. Como é NC, Dato? Vou nada, gato, vou nada. Tô em nono, tio. Aquele vídeo lá do moleque empinando com a roda da frente, aí chegou outro. Amigo, é coisa pra se guardar. Isso aí eu vou, amig. Amigo, que eu vou passar o link. Que que cê tá fazendo? Nossa, velho, cê tá drogado? Ô, velho, cê tá... Uma coisa aí, esse cara tá drogado? Porra. Galera, terminei, eu acho que é em quinto, porque a última vez eu terminei em quarto, quando eu fui ver, acabou na participação. Ah, ingestia, maldito. A gente tava em quinto, agora nós... Eu quero ir pra tela do LG, cadê o LG, cadê o LG? Ih, o LG sumiu aqui da tela, velho. Ele já saiu da corrida, safadinha. Ele tá em nono, ele tá em nono. Caralho, eu peguei check-ponte. Ó, o Sport vai com o seu em tinta e dora... É, cromádio. Então é isso, galera. Gostando, não esquece de deixar aquele like. Gostou mais ainda favorito desse vídeo, não é inscrito no canal, gostou do que viu? Simplesmente se inscreva pra tá acompanhando mais e mais vídeos. As redes sociais do canal estão todas na descrição, não esquece de adicionar, pra que você não possa perder o conteúdo. Também as pages de GTA, qual faço parte? Queremos, mais uma vez, agradecer a todos vocês. Deja, muito obrigado a todos. Fiquem com Deus, até o próximo vídeo. Um forte abraço, um beijo nessas suas bonas gostosas e gordas. E... Fui!